Confira desde o unboxing até a conclusão da troca e instalação do chuveiro que possui a resistência blindada. Ótimo vídeo para quem precisa aprender a instalar o chuveiro de forma simples e rápida. Confira esse vídeo, tem coisa interessante aqui, você vai gostar. Bem-vindos ao meu canal. Olá galera do YouTube, mais um unboxing, desta vez é um chuveiro. Falando mais especificamente, é uma ducha eletrônica. Desta marca aqui, não temos patrocínios. Lembrando, empresas, lojas interessadas, favor entrar em contato, que teremos o maior prazer em fazer parceria. Pois bem, eu tenho um problema, que eu possuo uma outra ducha dessa mesma marca, é a famosa Spot 8T, que tem queimada resistência direto. Por isso que essa daqui é uma solução interessante, que ela possui resistência blindada. Ela tem 91% de economia de energia, não queima resistência, o exclusivo sistema de segurança, e é de fácil instalação com umas demais duchas dessa marca. Sistema eletrônico, resistência blindada, conforme eu já falei, a proteção eletrônica, e o esquema de instalação, que é bem simples. Como vocês podem perceber aqui nesse esqueminha, acompanhem que daqui a pouco eu vou mostrar o processo de instalação. Tirando a caixa. Aqui está a ducha. Aqui está a haste, para regulagem da temperatura. E o chuveirinho. Isso aqui é um recurso bem interessante, que como eu perdi da que eu tenho aqui, que é a Spot 8T, e a pressão, conforme eu disse, é muito alta, é interessante colocar isso aqui, para funcionar como um redutor de pressão. Isso também é outra coisa importante, para quem queima resistência com muita facilidade, eu já li, porque utiliza água de poço, que corrói facilmente, ou então a pressão é muito grande, e com a pressão muito grande, com certeza, mais água na resistência. Agora vamos acompanhar a instalação. Para quem não tem experiência em fazer essa troca de chuveiro, algumas ferramentas são básicas. Uma chave Philips, um testador, para saber se tem corrente, claro que, acredito que em todas as residências, a instalação do chuveiro deve ser isolada, igual aqui em casa, eu tenho na chave geral, para desativar somente a corrente elétrica, que vai para o chuveiro. E é isso que eu vou fazer agora. Aqui estão. Vou desligar apenas do chuveiro. Lembre-se de fazer isso. Para quem não tem experiência, corta energia, não faz gracinha de trocar o chuveiro com corrente elétrica. Dica, usem de cerâmica, tá? É melhor. No meu caso, ficou mais difícil, porque estava sem o redutor aqui. Então, eu vou ter que remover essa peça, para encaixar a que veio com o redutor. Ou então, tirar o redutor daquela e colocar aqui de novo. Então, aqui está. Vou até aproveitar essa mesma peça, que tem o verde arrosco aqui, e estou utilizando o redutor. Vamos encaixar. Só sei que nessa brincadeira, quase que eu perdi o celular, que para montar o esquema aqui de gravação, ele caiu do tripé. Só acho que eu peguei no pé. Senão, seria um vídeo de prejuízo. Chegou a hora de encaixar o chuveiro. Coloca ele de lado. Aperta até o fundo. E agora gira. Pronto. Está encaixado. Só conferir se está bem encaixado. Isso aqui é importante, ó. Manter o botão de controle no mínimo, que é o desliga, até passar a água. Então, vamos engatar os fios. Lembrando que sempre o terra tem que ser colocado também. Que é o do meio, é o verde. Mais uma vez, lembrando, não sou metido a nenhum eletricista, não faço com nada ligado. Já fui lá na chave geral e desliguei. E mais uma segurança ainda utilizar esse mecanismo aqui de cerâmica. Então, para quem comentar aí que faz com tudo ligado, parabéns. Eu prefiro fazer desse jeito e recomendo para quem não tem experiência, também fazer desse jeito. Bom, então está concluído aí. Apertei bem firme. Esse foi um vídeo que quase custou um S7 estragado. Quase que eu caí da escada, mas está aí. Só colocar o chuveirinho, fazer aquilo que eu comentei, deixar ele desligado, deixar passar caia água ali e está resolvido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui deu muito trabalho. Agradeço. Se não é inscrito, inscreva-se. Agradeço também quem acompanha o canal, gostou, dá aquela curtida bacana, abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.